E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal SubGP Play E no vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo aí de Pokétalma aqui no canal Com mais uma gameplay pra vocês aí galera, eu peço desculpas no vídeo de ontem que eu trouxe pra vocês aí Que não deu pra mim gravar aí minha voz, tá? Como eu tô viajando então Tá meio difícil às vezes eu gravar aí, então por isso eu trouxe pra vocês aí Eu vou mostrar hoje galera, no vídeo de hoje, sobre... deixa eu colocar aqui Primeiro galera, eu não trouxe pra vocês o evento, como eu já disse, é por isso, é outro motivo também Aquele evento que tá tendo lá do Teacher Day, tá galera, que é dia do professor aí Então eu não trouxe pra vocês, porque eu tava meio sem tempo mesmo, como eu tô viajando, tá galera? O vídeo de hoje, eu vou falar aí, deixa eu abrir aqui pra mim falar de que que eu vou falar, né? Esse negócio parar de travar, isso Bom galera, a gente vai falar aí sobre o potencial, tá? Na verdade o potencial aqui, o que eu vou falar sobre o potencial? Eu vou falar aí como upar da melhor maneira possível, tá? É... o potencial do seu pokémon, tá? Porque aqui ele dá buff no pokémon, tá? Então, é... em todos os pokémons, tá? Então eu vou te falar aí como você vai fazer a melhor maneira possível aí A melhor maneira que você tem que fazer aí É... que você possa fazer aí É o... o... o potencial aumentar, tá? Outra vez, outra hora, eu vou fazer aí um vídeo É... sobre o Switch, tá? Mais... sobre os equipamentos Mas agora a gente vai falar aí mesmo É... do potencial Como upar da melhor maneira possível Então galera, deixa lá É... o seu like É... porque o like ajuda muito o canal aí E a gente gosta, né galera? Vocês tão vendo aí que eu upei É... todos É... esses pontos aqui, ó Até os 5 Na verdade não Vamos upar agora 5 Beleza Então o que eu aconselho vocês É... a estarem fazendo, tá? Upem isso até os 5 Tá? É uma dica que eu dou Upem todos até os 5, tá? E agora, cara? Agora, Zúr O que a gente tem pra fazer aí Nesse outro botão aqui Expert Eu vou... eu tô tentando upar até os 5 aqui Mas... é... 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 Depois eu termino de upar Que eu faço... o Victoria Road E pego lá depois Bom O que a gente tem que fazer aqui, cara? Vocês tão vendo que aqui Ele me dá Speed Mais 10 de status de Speed Aqui para todos os Pokémon, certo? Então A gente vai fazer o seguinte É... tudo que te dá Bônus a mais Não seria o melhor Então o que eu aconselho vocês a fazer Vocês tão vendo que aqui Eles dão mais... é... 0... é... 0,3% a mais 0,3% 0,2% ó 0,2% 0,3% 0,3% Aqui da Special Attack O que você vai fazer? Você vai priorizar... é... o... O seu melhor Pokémon Do seu melhor pro seu pior, tá? Por quê? Por que você vai fazer isso? Porque é a melhor coisa a se fazer, né? Porque você tem que dar preferência no seu Pokémon Que você mais... mais... mais é... Dá Kill com ele, tá? O Pokémon que você mais derrota outros adversários com ele Por quê? Por exemplo Vamos supor aí que o... o... o meu Mega Charizard de Y Não seja... o Mega Charizard de Y Não seja o seu... é... Pokémon Que você mais... mais dá Kill com ele Então o que você vai fazer? O que o Mega Charizard de Y não precisa? De Speed, né? E de... é... Especial Attack Então você vai priorizar aí... Isso, tá? Quando você desbloquear uma coisa Você já passa direto pra outra E upa o máximo a outra Por exemplo É aqui... HP Aqui Speed dá mais 10 Como eu disse Você vai usar isso aqui, ó Quando dá só mais 10 Assim, você usa só pra desbloquear outros, tá? Só quando necessário Porque o... o importante pra gente O que a gente mais tem que fazer aí É os que dão porcentagem, tá? Que vai ficar melhor Por exemplo Aqui de HP não é o que interessa Especial Defesa também não é um Especial Attack Pois é Especial Attack Tá aqui na conta O que você vai fazer? Pra liberar aqui Você vai precisar É... Tá Level 45 Seu Speed Trades Esse negócio aqui Esteja Level 3 Então você vai passar pra cá E vai upar Pra você passar pra cá Precisa que isso aqui Esteja Level 4 Então você vai fazer o seguinte Vai levar só isso aqui Até Level 4 E vai upar esse Então pra você chegar aqui Na Speed Na Speed não Cadê? Cadê? Eita Especial Defesa É, mas vocês entenderam Especial Defesa É... É Especial Attack Isso aqui na verdade Não é Especial Defesa Então pra você poder chegar aqui No Especial Attack Onde que é o do Mega Charizard Y Por exemplo É só um exemplo, tá galera? Porque você vai ver aí O que você vai precisar Se o seu Pokémon for O ataque físico Você vai usar o de ataque físico Que é aqui Ao final aqui Tá vendo? Então aqui a gente Tá dando o exemplo Do Mega Charizard Y Que é ataque especial Então o que a gente vai fazer É a gente vai upar O máximo aí possível É... Aí aqui Pra chegar aqui Isso aqui precisa estar No Level 5 Então você vai chegar Isso aqui no Level 5 E vai começar a upar aí É... É... Isso aqui Ao máximo Tá? Ao máximo Que você puder No caso No meu caso O Mega Charizard Y Se você usar um Swamp Você vai usar o ataque Dependendo do que tipo de ataque Você vai usar Então Isso aqui É o básico Do Expert Agora no Master aí galera É o seguinte O Master Ele dá mais 8% Cara Mais 8% Cara É muita coisa aí Se você for pensar É... Direitinho Então o que você vai fazer Você vai caçar O que você mais precisa também Por exemplo É... No meu Swamp Eu preciso de... 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 Muito HP Né? No meu Swamp Então o que eu vou fazer Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz aquela hora Pra mim desbloquear esse aqui Eu preciso Que ele seja É... Que ele... Esse aqui esteja no nível 3 Vou lá desbloqueio o nível 3 Desbloqueio aqui E faço Pra mim fazer isso aqui Que é o que eu quero pro meu É... Pro meu é... É... Não, cadê? É aqui mesmo? É... 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 É isso mesmo Aqui ó Por exemplo De ataque Você vai fazer a mesma coisa Cara Só que Esse último aqui Aumenta o power Ele status Eu não tinha percebido Do Pokémon É... Tá... Tá... É o contrário Tá, beleza Aqui é... Aqui é speed Training Não tinha percebido Esse aqui é aumento do poder Tá... Esse aqui é interessante também Esse último aqui É... A maioria das vezes Essas duas pontas aqui ó... Seriam as pontas pra mim usar no meu Mega Charizard Aqui... Ataque... Debeza... E HP aqui mesmo 8% de HP Então aqui eu teria que aumentar mais Com o meu Swampers E aqui ó Teria que fazer esses dois Com o meu Swampers Acho que você... Deu pra vocês entender aí É... Como que isso vai funcionar? Cara... Isso é muito bom, velho Isso é muito bom, cara Pode ganhar uma partida aí É... Facilmente, tá? Ah... Vocês... Vocês devem... Pra quem não sabe, tá? Aonde que pega isso Vou mostrar pra vocês Que vocês pegam lá Na Victory Road É bem simples, cara Bem simples pegar na Victory Road Não é difícil É... E a Victory Road Tá dando aí 7 De... 7? Eu acho que é 7, né, velho? Tá dando 7 É... Awakened Stone Agora também Que é muito da hora Tem alguém me chamando ali pra... Pra fazer instância Eu não vou fazer Agora, né Deixa eu rodar isso aqui Vamos ver o que vem também Bom, galera Isso é muito interessante, cara Pra gente poder fazer É... Isso aqui Que isso aqui vai ajudar muito, tá? É... Eu... Eu... Me atrevo a dizer Não, eu tenho praticamente É... Uma certeza em falar aí Que... Que o potencial Junto com... Com os... Com o... O Switch lá É... É... Ele... E... Vamos falar mais O potencial Que é o assunto O vídeo É o que... Que... Mais te ajuda Aí no jogo É depois do Startup Tá, galera Eu sempre digo Startup é a melhor coisa Que tem no jogo Aí pra você aumentar o Power Isso aqui Eu vou... Vou colocar em segundo lugar E o Switch em terceiro Ou um empate Dos dois aqui Então priorize Fazer isso, cara Priorize Que você não vai É... Se arrepender Em fazer, tá? Porque Vai te ajudar Demais, cara Então, galera É... Como eu disse Eu tô viajando, tá? Galera Eu tô de férias Então peço a compreensão De vocês aí Quando eu não puder Postar vídeo Falando É... De vocês darem uma olhada Curtirem o vídeo também Se inscreverem no canal É... Compartilharem o vídeo Porque eu... É... Isso ajuda muito Mesmo eu tendo de férias Eu tô tentando postar vídeos Pra vocês, tá? É... Porque tá complicado Viajando, cara Eu tô viajando Passando férias Com a família É... E isso... Às vezes eu não tenho Não dou o tempo suficiente Para... É... Fazer o vídeo falando Então eu vou lá Gravo e posto pra vocês E eu conto com a moral De vocês, tá? Galera Eu acho que por enquanto É isso É... Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, né? Ah... Acho que é isso mesmo, galera Ah, deixa eu mostrar aqui Rapidinho pra vocês É... Como que tá aqui Os meus pokémon Eu passei o meu Mega Charizard De Y pra laranja É de alga Aqui também É... Regigas também Mega Swamped também Ainda tá faltando aqui O Renan O Heracross também Não tinha percebido É... E a Lunala Eu tô já quase, né? Passando Mais ou menos Mas é isso aí, galera Eu acho que é isso aí Que eu tinha pra falar com vocês Então, galera, é isso Valeu, então Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Aí, deixa um joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até mais, galera Fui! E aí E aí Obrigado.